A ikotabawa, afro-togunção, afro-togunção 3, 2, 1, 1 Afro-togunção 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 ランボーに引っ張るな 気やすく指でつまむな それ以上近づくな ひたすらすら触るな チリチリ ジョリジョリ ベイベ ボサボサ チモジャモジャ 厳しい戦いだが とにかく あらこぼしない 敵は腹打ちるな 生命 つまっていて へそばがり 敵は金髪でストレイ 手は腹散り気ぬな せい ずっと過ぎて 目が回り 頭は我慢が エスケイル ・・・ Afro-togunção 強引に闖めたすが 大地と海は苦手が A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É ah senhora coisa Eu freie o piso Ficante fica só Eu freie o piso Ficante fica só Eu freie o piso Ficante fica só O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?